Veja bem, e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Diminui o apoio ao governo na Assembleia Legislativa. Presta a entrar no último ano e com pretensão de reeleição do governador José Ivo Sartori, o governo gaúcho tem uma série de projetos dependendo de aprovação na Assembleia. Além disso, pretende enviar nas próximas semanas novas propostas polêmicas ao Legislativo, com o detalhamento da adesão ao regime de repercussão fiscal e propostas de demandas constitucionais para a venda de estatais. Veja mais em correiodopovo.com. Começa nesta segunda-feira a greve geral dos servidores da Polícia Civil no Rio Grande do Sul. A paralisação atinge 70% da categoria, ficando apenas 30% em funcionamento em cada órgão. A paralisação só se encerra quando for integralizado o pagamento dos salários de toda a categoria, conforme decisão da Assembleia Geral. Veja mais em g1.globo.com. Alerta para a atuação do tráfico e da milícia na próxima eleição. A força do crime organizado em comunidades e favelas do Rio de Janeiro, incluindo o tráfico de drogas e milícias, será um desafio a ser superado nas eleições do próximo ano, conforme o ministro da Justiça Torquato Jardim. Os criminosos controlam as votos em suas áreas de atuação, favorecendo candidatos que se disponham a pagar. Veja mais em sul21.com. Começou na última semana em todo o país o censo agropecuário. Os resultados vão ajudar a definir os políticos voltados ao setor para a próxima década. Quantos vivem no campo, como vivem e o que produzam são algumas das questões que estão sendo levantadas no novo censo, que deve traçar um perfil detalhado da atividade rural no Brasil. Veja mais em osul.com. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.